Então tá beleza gozado, não perdi muito mais tempo ali, mas eu vou mostrar pra vocês depois como que ficou certinho Ó, saindo daqui ó, dia 18h36, estamos dando início Deus abençoe mais uma carrada E aqui é horário Igual eu falei Horário na câmara fria, agora quero ver na carga seca, no baú da carga seca Tá gozado Vamos se botar Quem viu dá um salve no vídeo aí, quem viu dá um salve no vídeo Eu tenho até medo disso Tu é doido Tá louco, tá dá ruim Buscando o galo no carro Tava comendo um lanche lá Bitola doida Aí gurizada, gente que ficou o carro aí doido Ó, na bitola bem louco Brasileira, maluco Dá um salve pra galera aí É, os guris, mano Eu, meu irmão, vou lançar a lavar a carreta e pulei mesmo Claro, tá sério, mano Demorou, na hora, meu tio Paguei aqui pro piacinho, ó Aí, ó Tem que fazer o corre, mano É o certo pro certo Aí, ó Aí, como ficou o carro no grau, doido E dei mais um retoque do pretinho Senão, já viu, né Eu sou enjoado mesmo, doido É, os guris Agora eu te disse Um carradão, doido Um carradão, do horário Eu e o Gugu Os maxilog Fazendo cagada BR-135, hein, gurizada Passando o boca e uva, aí, ó Meio dia Meio dia já era pra estar lá a carga, já Os caras largaram tarde, mano Não tem o que fazer Ó Arrochando, ó Já pau sem capacete, doido Não tem o que fazer, porque, ó O solzão estralando Tinha lindo Mas o sol estralando no baú É capaz de derreter, hein, o A polpa, né, velho O cliente rejeitar Ou perder, não sei Estamos jogando aqui, gurizada Do céu Que loucura mais louca, cara Que correria, doido Agora que lascou, de vez E parou o transporte, cara No calorão, doido Meu bom Cristo A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Ó, Bugu Rapaz, velho Parou a fila O sol estralando E a polpa no baú Meu pai, amado Ó, eu quero ver como é dado Positivo Aí que beleza Tudo começou no Apuraremos Que vai ligando É o Betinho aí Peguemos tudo parado Pra trás Mas Vai dar boa ainda Positivo Logo, logo Já tá de boa Só fazer o desieste Eu tô aqui aí E agora que há pouco Parado Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui De manhã De casa Aí ele tá devido Se a gente tem Cora da manhã Ele tá devido Aí ele tá devido Aí ele não faz não Aí eu dormi ali Aí ele tá arrochando Agora correndo Vai bacana aí Viu, meu irmão Vai fazer Positivo Abençoado TKS Vai chegar no Que liga Papai De ser a benção Aí o amigo Bota o carro Doido Na bitola Bota Parrochar Valeu Falou Tchau Tchau Tudo fica de mão Meu Jesus Amado Olha o movimento Cara Você tá doido O cliente pediu Pra me dar uma iada Tá Olha Nem mexe Cara Tá de boa ainda Tá gelado Tá um calor Aqui no baú Só que mantém Pra caramba Coberto As coisas Tá galera Bom dia Boa tarde Boa noite Se inscreve no canal E já Deixa seu like Com seu comentário Faça parte Da minha história Veja meus corres Veja aí o mundo Verdadeiro Em que eu vivo Na estrada Entendeu Cheguei pra descarregar Ali já no final da tarde Acabei pegando Tudo daquele Trânsito Da 135 Vamos começar Então Desde o começo Que é o certo Ó Era pra ter Carregado Eu 4 horas da tarde Já era me ter Saído mais cedo Porém começaram A me carregar Era 6 e pouco Ali 6 horas Hora que me soltaram Vocês viram Eu orar 7 horas Praticamente Só que eu vim Com 3.300 quilos Então Não dava Pra mim vir Enrochando muito Em alguns lugares Onde eu conheci Ali que eu sabia Que a pista Era boa Que dava pra andar Eu vim andando Passei de madrugada O trecho Salinas Montes Claro Tá De Vizalegre ali Salinas Montes Claro Passei de madrugada É O Gugu Meu patrão fez o Gugu Da empresa me esperar Pra gente passar junto Passamos junto ali Pra não ter perigo E o couro comeu Eu não parei Só parei no posto lá Pra conhecer o Ramon Já deixar Um abraço pra ele E obrigado E perdão E perdão E perder Tá Só que Eles queriam que eu tivesse chegado Meio dia Meio dia eu não conseguia chegar Meio dia Igual eu falei no vídeo ali Meio dia Foi a hora que eu entrei Na um 3 e 5 Ali na É Em Bocaiuva Aqueles lados ali Mano Na Agora não lembro ali É Não lembro o nome Me deu um branco agora Meio dia Meio dia que eu entrei ali E correndo tudo Não parei pra nada Só parei cedo Pra abastecer Enquanto eu abasteci Eu tomei um banho rapidão E tomei um café E couro comeu Vé Entendeu Porque a gente sabe O compromisso que o cliente tem A gente sabe Eu sei o compromisso Que eu tinha aqui No meu baú Sendo que o meu baú É baú de carga seca Não é refrigerado Eu podia perder o material Vinha um prejuízo Tudo pra mim Prejuízo tudo pro Ramon Prejuízo tudo pro cliente Né Então botamos pra Pra chupar gasolina Beleza Peguei Entramos no 1,3,5 Pegamos de dia Porém Era Um movimento Do curisco Pensa num movimento Vé Aí vinha aquele Pareciga Que atrapalhou muito Vocês viram ali Eu fiquei parado no sol Fiquei um tempão Em cada parecida E eu nem Me atentei muito Em gravar muita viagem Porque eu tava preocupado Em perder a carga Ou acontecer alguma coisa Resumindo A carga estiver bem congelada Ela dura até dois dias Do jeito que veio ali Uma curiosidade né cara Muito massa E muito bacana É A coberta que a gente usa Pra se esquentar no frio Colocar por cima Do material congelado Pra ele não perder A temperatura Uma coisa que seria Pra esquentar no caso Foi pra manter A temperatura Bacana Show de bola Achei muito massa O cara falou Olha lá o que carregou Esqueci o nome dele também O material do jeito Que se tivesse Bem carregadinho Bem congelado Dura até dois dias Aqui no baú De carga seca Você acredita? Isopor embaixo O produto E coberta por cima Pra manter A temperatura Muito bacana Muito coisa inteligente Assim de As pessoas Se virar Entendeu? Fazer acontecer Eu fiz o que eu consegui Eu dei o melhor de mim Igual eu sempre faço Botei o carro Pra correr velho Meu patrão falou também Pode chupar gasolina Pode pôr Nas unidades Igual ele fala E se jogamos Infelizmente chegamos No fim da tarde O Ramon O Ramon pediu pra mim Não filmar Onde eu ia chegar Onde eu ia descarregar Não por nada E tal Mas é Por causa De cliente Entendeu? Não tira razão dele Não tira razão dele Porque Eu tenho meus clientes Às vezes Tem uma coisa Uma carga em mim Que eu não queria Que Que alguém visse O pau E tal E preservar Os clientes Preservar As vendas dele Entendeu? Não só por isso Mas ele pediu pra mim Por favor Não filme Resumindo Cheguei lá O cara era inscrito No meu canal Gente boa Me trataram bem Cheguei lá Já fizeram Uma jarrona de suco Pra mim De morango Fiquei tomando suco Conversando com eles Galera Gente boa Gente da gente Deixar um abraço Pra eles também Esqueci o nome dele agora Mas eu vim conversando Com ele No telefone Olha Sem palavras É Deus Fazendo acontecer Na vida Na vida da gente Através do Youtube Através dessas coisas Entendeu? Coisa que eu nunca imaginei Que ia acontecer Na minha vida Ou eu ia chegar Mas ó Fiquei muito feliz Obrigado Ramon Desculpa alguma coisa Pra vocês A carga chegou lá O cara falou Que chegou em perfeito estado Entendeu? A carga chegou de boa É... Deu tudo certo Só cheguei um pouco Mais atrasado Do que era o combinado Tipo assim Só que É... Ele tá acostumado Com o Ducato Né? Esse carro que Eu tava com Bastante peso E do jeito A estrada Ou eu botava pra Pra desmanchar Tudo do carro Nos buraqueiros E tudo E não ia Compensar Na verdade Não compensa Né? Eu quebrar o carro Pra fazer um horário E... Vim prejuízo Meu patrão Então Cara Eu dei o meu melhor Entendeu? Acabei perdendo a feira Aí Por causa que Na verdade Ficou muito puxado Pra... Pra mim Fazendo esse carro E com o peso Que eu tava E... Entendeu? Uma viagem Apoarei Uma Betinha Ali Uma viagem De mil e cem Kilômetros Mil e cento E pouquinho Entendeu? Mas deu certo Graças a Deus Deu certo Descarregou Não perdemos O material O... O produto Chegou congelado De boa Deus abençoe Mais uma E é isso aí Muito obrigado Galera Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Pra dar uma força Pra nós E... Vamos agora Ver o que vamos fazer Pra próxima E não é por causa Que agora Vamos ficar vazio Não filmei Acabei chegando Dormindo Acordei agora E... Ó Vamos correr Atrás do... 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 Do próximo Desafio nosso E a próxima Próxima carga Beleza galera É nóis Um abraço Muito grande Muito forte E pro Ramon Pro Caê E falar que Olha O Youtube Ajuda muita gente Cara É muita Amizade boa Que a gente Vem conquistando Sabe Sem palavras Galera Valeu Um abraço Coração E é nóis Tamo junto